Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde, acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Flávio Della Rumi. 10 de junho de 2015, quem sabe o último dia de calor. Já diminuiu a temperatura em relação aos últimos dias aí que muita gente tomou banho de sanga aí no fim de semana, como eu disse ontem. São 13 horas e 23 minutos e está no ar o Café Missioneiro desta quarta-feira. Inegavelmente, o engenheiro contribuiu e vem contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Isso é daquelas frases clássicas. São incontáveis as realizações positivas para a humanidade, oriundas da engenharia. Porém, os engenheiros e as pessoas ligadas ao curso de engenharia ainda têm um longo caminho a percorrer. A sociedade pouco conhece do que é a engenharia, apesar dela estar presente em todas as atividades e todos os setores de uma coisa que a gente poderia denominar de consumo humano. Normalmente, a sociedade enxerga uma edificação, a infraestrutura, o automóvel, entre outras tantas coisas que fazem parte da nossa vida, mas não enxergam aonde a engenharia está ou qual engenharia está ali agregada. A falta de compreensão da natureza da profissão muitas vezes torna difícil convencer a sociedade sobre a importância da engenharia. No programa de hoje eu tenho dois engenheiros aqui comigo, dois professores da URI, o professor Boris Sokolovics, eu não sei, às vezes eu me engano, né, professor? Depois a gente conversa de novo sobre isso. E o professor Nelson Seidler, coordenador do curso de engenharia da URI. Eu vou tentar de novo, é Sokolovics. Perfeito, certinho. Acertei. Agora acertou. Que legal. Muito boa tarde, é um prazer recebê-los aqui. A gente, eu fiz essa introdução, eu descrevi esse cenário, não é nada catastrófico, assim, mas nesse mundo superficial aí que a gente está, é muito fácil a pessoa dizer, não, isso não é da minha área, né, isso a gente ouve todos os dias, mas as pessoas acabam por não enxergar a área, né. Então, a partir dessa minha apresentação aí, eu dou boa tarde para vocês e gostaria que vocês comentassem, a partir daí, começassem a comentar o nosso bate-papo de hoje. Muito bem, Delarrui. Prazer muito grande estarmos aqui, né, na FM 104.7, como também na nossa NH TV, né. Então, aqui, para Santo Anjo, para a região aqui, é muito importante, né, termos essa emissora de TV, futura emissora de TV, já presente nesses momentos atuais. Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho, como muito bem apresentou o Fábio, né, uma introdução a respeito da engenharia. Pode-se, talvez, relatar e voltar à história, há muitos séculos atrás, né, ou muitos séculos atrás, onde surgiu a matemática, o desenvolvimento da física, essas ciências exatas, ciências básicas, né, que vieram muito para o conhecimento da humanidade, para gerar conhecimento e gerar uma base muito grande em muitas das áreas. E, assim, a física, ela tenta responder os problemas da natureza, né, e ajudar as pessoas a entender melhor os problemas da natureza. A matemática, como complemento da física, dá-se dizer assim, aonde ajuda com cálculos matemáticos a chegar a resultados importantes que podem desvendar fenômenos e auxiliar em muito, no caso, o entendimento de todos esses aspectos aí tecnológicos. Bom, isso aí começou lá no século 1700 e pouco, onde surgiu na França as primeiras escolas de engenharia, pela necessidade de construir pontes. Então, a primeira escola de engenharia foi na construção de pontes, Pontes e Chauzé. E, a partir daí, se criou na França a segunda faculdade de engenharia também, que era a engenharia militar. E, a partir daí, desses momentos todos, dessa história, foi propagando esta arte, esta ciência importante, né, foi propagando o mundo inteiro. E foram surgindo diversas universidades e faculdades, e os cursos de engenharia tiveram cada vez mais um potencial importante dentro do conhecimento, dentro da produção, dentro da tecnologia, né. E hoje nós estamos aí, e todo mundo sabe da importância da engenharia. Nós podemos dizer também, assim, olhando para fora das nossas janelas, ou olhando onde nós estamos agora sentados, em qualquer lugar do Brasil, na região, aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, se nós olharmos para o nosso lado, nós vamos ver matemática, nós vamos ver engenharia. Se nós olharmos para fora, vamos ver um carro que é matemática, é física, é engenharia. Se nós olharmos para uma instalação elétrica, é matemática, é engenharia. Se nós olharmos para uma tubulação, de qualquer tipo de tubulação, é calculada, é... Um edifício recebeu uma série de importantes conhecimentos de engenharia, que foram crescendo ao longo do tempo. Então, se nós olharmos para uma pavimentação asfáltica, por exemplo, é engenharia. Se nós olharmos para uma rodovia de concreto, ou asfalto, é engenharia. Se nós olharmos, enfim, para qualquer lado, nós vamos enxergar a engenharia. Tamanha que é a presença da engenharia dentro do contexto da sociedade que vivemos. A tecnologia, já estávamos conversando há pouco com o Fábio, inclusive, a tecnologia do celular, a tecnologia que temos aí à mão, para nos auxiliar em todos os sentidos, também é engenharia e altamente desenvolvida, com alta tecnologia. Onde é que está, professor, o fio da meada, vamos dizer? Porque a gente sabe que existem o pessoal das humanas, que o estudante, né? Agora, a gente está falando para um público jovem aqui também. Eu não gosto de... O professor acabou de citar diversos exemplos de engenharia, mas sempre atrelando isso à matemática e à física. A matemática e a física, historicamente, são barreiras para que pessoas que poderiam ser até bons engenheiros, criativos engenheiros, alguém que pudesse desenvolver alguma coisa. Mas tem esse medo. O que dizer para essas pessoas? Eu sei que é uma pergunta complicada, mas de que forma a pessoa deve trabalhar isso? Porque a gente tem exemplos de engenheiros que se dão muito bem escrevendo um texto, por exemplo, descrevendo um processo, eles dominam essa linguagem. A gente também tem... Eu vejo que essa separação, ela prejudica, essa visão de separação, ela prejudica. Porque o bom profissional, ele tem o domínio de diversas coisas. Ele, como engenheiro, ele aprende... Tem grandes fundamentos de administração, por exemplo, para gerir a carreira dele. E por aí vai. Então, os bem-sucedidos, aí que eu quero chegar, eles conseguem escrever bem, eles conseguem administrar seus negócios e tal. E estão atuando em outras áreas também. Então, por isso que eu colocaria, por que que existe... E isso não é de agora. Isso aí, desde o tempo que eu era bem gurizinho, já se falava disso. Perfeitamente. Eu acho que é uma espécie de um tabu também, que se cria nas pessoas, em função do próprio conhecimento matemático, como sendo uma cadeira difícil. Mas é de destacar aqui também, Fábio, que todos os engenheiros do mundo superaram essa dificuldade. Todos já superaram a dificuldade. Então, na realidade, não é alguma coisa extraordinariamente difícil. No momento que nós começamos a entender a matemática, a gostar da física, a procurar estudar matemática, estudar a física, nós vamos abrir a nossa cabeça para essa disciplina. E muitas vezes também, até eu estive conversando com os alunos nesta semana, a respeito de uma determinada disciplina, muitas vezes nós não estamos com a cabeça aberta, preparados para receber o conteúdo. Então, se cria aquele bloqueio. Agora, no momento que eu vejo essa colocação que eu fiz no início aí, em relação à matemática, que a gente olha para o lado, é matemática, a gente olha para o lado, é física. No momento que eu abrir o meu cérebro para isso, o meu cérebro estará mais preparado para receber esses conhecimentos da matemática. Então, é interessante colocar, Fábio, que todas as pessoas que aqui passaram, no caso, engenheiros, e todo mundo dominaram ou passaram por esse período aí. Alunos, no início, assim, podem ter alguma dificuldade, mas depois começarem a pegar o jeito de estudar matemática, então, estudar física, estudar matemática, eles vão começar a gostar de matemática. Então, esses dias, até, numa disciplina de introdução à engenharia, primeiro semestre do curso de engenharia civil, eu passei um vídeo de um doutor aonde ele mostra, assim, como estudar matemática, como estudar as ciências básicas. Então, ele faz relações, uma série de coisas, e sempre é interessante, principalmente, o aluno que está entrando no curso de engenharia, a ter essa informação, a receber certos conhecimentos que possam ajudá-lo a desenvolver e a entender um pouco melhor a matemática. Agora, é lógico que o aluno precisa estudar e precisa se dedicar. Quando ele começa a estudar, com o auxílio de professores, auxílio de colegas, auxílio que ele vai ter durante a faculdade, e essa é uma característica nossa aqui da URI, é interessante, não é em todo local que se tenha essa característica, nós temos uma característica de muita acessibilidade do aluno ao professor, é uma característica dos nossos cursos da engenharia aqui da URI, todos eles são assim, o professor é encontrado no corredor, é encontrado na calçada lá fora, o aluno entra em contato com ele, solicita, ele já vai dirimir dúvidas, então, há uma aproximação bastante grande entre professores e alunos, o que favorece também o entendimento e o crescimento. Professor Boris, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Um grande prazer estar aqui novamente, estive aqui em abril, juntamente com o professor Flávio Kiekov, onde estivemos falando sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo, utilizando cinza de casca de arroz e areia de funição, retornamos hoje aqui, falar um pouco do curso de engenharia civil, uma satisfação muito grande estar aqui. Gostaria de dizer também que sou um ouvinte assíduo da Rádio Novos Horizontes. Isso dá uma responsabilidade maior, quando falam na minha cara, às vezes eu me assusto. Não, é muito legal, o programa é muito legal, traz muita informação, sempre informações bastante pertinentes, também, sempre que possível, gosto bastante de assistir o programa ao vivo na internet, muito interessante mesmo. Agradecemos a oportunidade de estar aqui junto com o professor Nelson. Professor Boris, sobre o que o professor falou há pouco, a gente, ocorreu para ti essa crise, dá para se dizer essa palavra, dessa dúvida, desse momento da escolha, sabendo que a partir dali, a coisa ficava séria em relação à matemática e à física? Com certeza, sim, Fábio. O curso de engenharia, ele é um curso que, ele é um curso bastante dinâmico, ele é um curso que, a gente puxa esses conhecimentos teóricos, inicialmente, o curso de engenharia, na verdade, ele é um curso que puxa conhecimentos, os principais, as grandes áreas principais que a gente trabalha, são realmente a área da física e da matemática, são as duas áreas principais. Mas, além dessas duas áreas, que são as principais, nós também temos a área de química, nós temos áreas de administração, nós temos o direito, nós temos a sociologia, por quê? Porque, além de nós formarmos o técnico, que é o profissional de engenharia civil técnico, nós também queremos formar, e nós formamos o profissional de engenharia, que vai pensar, que vai agregar também conhecimentos para melhorar, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto pessoal. Então, nós vamos formar o indivíduo engenheiro. Muitas vezes, as pessoas só pensam na questão da física e da matemática, que são realmente os principais, norteadores que vão formar a carreira de engenharia civil, principalmente pela amplitude da atuação depois do engenheiro. pela amplitude da atuação, porque são as duas principais áreas que vão formar o engenheiro civil, mas dentre essas duas áreas, tem uma gama muito grande de áreas. Dentre esse aspecto, eu realmente, quando eu resolvi fazer o curso de engenharia civil, eu sempre pensava em transformar coisas, transformar coisas. E o curso de engenharia civil, como todas as engenharias, ele possibilita isso. A gente pega esses conhecimentos, busca esses conhecimentos físicos e matemáticos, pegamos esse conhecimento teórico, e vamos transformar esses conhecimentos em elementos práticos. Isso é uma coisa que é o instigante, que é o apaixonante da engenharia. Então, não tem como a gente dizer, olha, um curso de engenharia, nós não vamos, não vai ter muita física e matemática, porque esse é o nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo que é o nosso dia a dia, que num primeiro contato, são disciplinas que têm um determinado grau de dificuldade, como o professor Nelson abordou anteriormente com muita propriedade, são coisas que são, são conteúdos que a gente vai se apaixonando, porque a gente vai aplicando, e eles vão se tornando, vão se tornando mais fáceis e mais dinâmicos. Inclusive, Fábio, a gente falava muito há pouco tempo, nas engenharias, a questão da interdisciplinariedade. Então, tem disciplinas que a gente, por exemplo, eu trabalho com a disciplina de mecânica dos solos, fundações, e nós atuamos num grupo de pesquisas na parte de concreto e de solos. Então, a gente tem uma ligação muito grande entre todas essas áreas. Hoje, a gente tem uma grande área na engenharia civil, que é a interação solo-estruturas. Então, a gente tem que saber o comportamento dos dois. Mas, além da tal interdisciplinariedade, hoje, nós estamos partindo para uma chamada multidisciplinariedade. A gente já começa a alincar disciplinas da engenharia com disciplinas de outros cursos. Então, a coisa já está fluindo em uma amplitude maior. Então, a questão da física e matemática, que elas são, digamos, o elo, o pontapé inicial do curso de engenharia. Depois que a gente começa a ficar imerso no curso, a desenvolver na prática aqueles conteúdos, fica uma abordagem muito prática e fica uma coisa muito prazerosa de se desenvolver. Eu diria assim, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela engenharia. Mas a engenharia é um curso que, assim, tudo como o professor Nelson falou, todas as atividades que nós desenvolvemos, tudo a engenharia está presente. Nós, como engenharia civil, falando nisso, vocês imaginem, todas as instalações que a gente habita, seja a escola, seja o hospital, residência, prédios, tudo, tudo, o engenheiro civil vai estar presente. Seja uma rodovia para escoar a produção. Então, desde projeto, desde execução, desde cronogramas, orçamentos, fiscalização. Então, é barragens, é ferrovias, é rodovias. Saneamento. Saneamento. E saneamento é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil. Inclusive, Fábio, nós temos um levantamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. No Brasil, atualmente, isso foi realizado lá no ano de 2008, mas tem uma representatividade bem interessante para os dias atuais. O Brasil forma, atualmente, em torno de 32 a 35 mil engenheiros por ano. Só a Petrobras e a indústria automobilística necessitam em torno de 34 mil engenheiros por ano. Enquanto que a China forma 400 mil engenheiros por ano, a Índia forma 300 mil engenheiros por ano, e a Coreia do Sul forma 80 mil engenheiros por ano. A gente tem uma porcentagem, um número de engenheiros para cada 100 mil habitantes, que é em torno de 25 engenheiros para cada 100 mil habitantes. A China e a Coreia do Sul têm essa média de 25 engenheiros para cada mil habitantes. A gente compara esses países, que são, digamos, em desenvolvimento, comparando com o Brasil, e o Brasil têm uma média de 6 engenheiros para cada 100 mil habitantes. Só que nesses 6 engenheiros para cada 100 mil habitantes, a gente tem que ter uma consideração que é o seguinte. Durante a década de 80, desses 6 engenheiros, como o profissional de engenharia tem uma parte de administração bem, digamos assim, desenvolvida durante a graduação, ele tem um desenvolvimento de gerir, como você colocou anteriormente, a sua própria carreira. E nesse processo, como teve uma decadência econômica na década de 80, muitos profissionais de engenharia acabaram migrando para outras áreas. Então, desses 6, nós temos em torno de 3 a 4 profissionais de engenharia para cada 100 mil habitantes no Brasil. Isso é uma imagem clássica dos anos 80, que foi amplamente difundida. Naquela época não tinha rede social, mas eu me lembro dessa imagem, de engenheiros vendendo sanduíche em Ipanema. Isso foi uma cena clássica, né? E que também fez com que pessoas, antes de entrarem para o curso, já pensassem em outra opção. Tu estás me dizendo que esse cenário, obviamente, mudou. Tá, mas como convencer, então, as pessoas? Porque não é só o dinheiro que convence. A expectativa que o cara vai fazer sucesso. O estudante esse que faz essa opção, que está agora se preparando para... ou que já fez sua inscrição para o vestibular, ele chega na faculdade focado já que vai encarar esse período aí de muita dedicação e tal? Ou ainda vocês ainda têm que preparar um pouco mais esse aluno no começo do curso? Não sei quem poderia responder. Eu acho que o aluno já vem com a cabeça um pouco preparada. Mas certamente que nós procuramos ajudá-lo no início. E orientá-lo bastante nesse sentido também de dedicação, de estudo, de comprometimento. Porque a gente sempre diz assim, vocês estão iniciando uma nova profissão. A partir do momento que entra na faculdade. A partir do momento que começou a primeira aula, ele está iniciando a sua formação. Então a gente coloca assim, todas as disciplinas são importantes. Como o professor Boris colocava também, a amplitude que nós temos dentro da engenharia é muito grande. Dentro da engenharia civil, nós sabemos aí, até foi colocado no início, o professor Boris já colocou também, em relação a diversas áreas dentro da engenharia civil que podem ser desenvolvidas. E os alunos vão definir isso. Às vezes a gente pergunta para o aluno assim, olha, você já tem uma visão de que você gostaria de trabalhar, se será transporte, se será estrutura, se será barragens, grandes obras. E muitas vezes o aluno até no início não sabe, porque ele não teve os conhecimentos ainda de todas as disciplinas. mas depois ele vai começar a sentir, assim, mais atração por uma ou outra disciplina e ele vai começar a ter uma tendência e já vai querer fazer o seu estudo, seu estágio diretamente ligado nesta área, vai procurar fazer o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, também nessa área. Então, no início, realmente, a gente dá uma mão para ele, dá uma orientação para eles, para que eles possam desenvolver um pouco mais essa preparação. Ok, nós vamos ao nosso primeiro intervalo do Café Missioneiro desta quarta, agora 1h43 e em seguida estaremos de volta. A Melhor Rádio do Seu Rádio Que recebe o professor Boris Sokolovics, que eu consegui dizer de novo, e o professor Nelson Seidler. Eu tenho que pegar um ar, assim, para conseguir dizer. Professor Boris, eu sei que o senhor trouxe uma lista de assuntos importantes, para não esquecer. Então, seguindo a sua lista, a gente continua o Café. Continuando, então, Fábio, a nossa programação, nós estamos agora em processo de matrícula, do vestibular. O nosso vestibular, então, ele está com matrículas abertas do dia 1º ao dia 22 de junho. As provas irão acontecer no dia 28 de junho, às 14 horas. Nós temos 50 vagas abertas aí para serem preenchidas. E, assim, o nosso curso, falando um pouquinho do curso de Engenharia Civil aqui da URI, o curso de Engenharia Civil aqui da URI, ele tem formação generalista. O que é formação generalista? Quer dizer o seguinte, que o profissional que se formar aqui pela URI, ele vai sair com... habilitado para atuar em todas as áreas da engenharia. Como a engenharia é um curso muito amplo, dependendo de local para local, existem algumas diretrizes que, dentro do MEC, Ministério de Educação e Cultura, que a gente costuma seguir essas diretrizes, mas existe um certo grau de liberdade. O nosso curso aqui, nós temos, então, todas essas diretrizes a gente cumpre. Então, o profissional que se formar, Engenharia Civil aqui na URI Santo Ângelo, ele vai sair habilitado para trabalhar na área de construção civil, porque quando a gente fala em engenharia civil, muita gente pensa em engenharia civil é trabalhar com prédio e com residência. E não, é muito mais do que isso. Então, é trabalhar com prédios, com execução, projeto em execução de prédio e residência, pode trabalhar com projeto em execução de rodovias, de estradas, pontes, viadutos, barragens. Então, seja barragem de terra, barragem de grande porte, hidrelétricas, também pode trabalhar em execução de grandes terraplanagens para indústrias, melhoramento de solos moles, solos com baixa capacidade de suporte, pode trabalhar também com ferrovias, então, é uma das atribuições do engenheiro civil, além de trabalhar também com toda a parte de rede de esgoto e rede de água. Então, é uma gama muito grande de oportunidades dentro da área do engenheiro civil. Outro ponto importante é que nós aqui da engenharia civil da URI Campo Santo Ângelo, nós temos atualmente o conceito 4 no Enad. Então, o conceito do Enad, que é o conceito de uma prova que nós fizemos lá no final do curso, junto com o CPC, outros conceitos que nós temos junto ao MEC, esse conceito vai de 1 a 5, que 5 é o conceito máximo. Atualmente, nós temos o conceito 4, então, esse conceito é próximo, já quase a um nível de excelência. Então, nós temos um conceito muito bom. O profissional que se forma em engenharia civil na URI, ele vem vindo nos últimos anos, sendo amplamente aceito no mercado de trabalho. Inclusive, nós temos já, em função da carência de profissionais na área, nós já temos muitos alunos que já fazem contato com as empresas, antes de se formar, já sai com o emprego já garantido. Nesse último semestre, teve uma pequena queda em função da crise que o nosso país enfrenta, mas o mercado ainda continua muito bom para engenheiros em função da falta realmente que nós temos de engenheiros no país como um todo. Outro ponto que eu gostaria muito de destacar é que nós aqui da URI Santo Ângelo, a gente foca muito em pesquisa e nesse contato muito próximo com os alunos, como o professor Nelson destacou anteriormente. de dar um suporte no dia a dia para o aluno, geralmente até nos finais de semana a gente se reúne com os alunos, eu geralmente sábado e domingo a gente se reúne para tirar dúvidas e projeta e pesquisa. Nós estamos agora com um evento a nível nacional agendado para outubro na cidade de Bonito, professor Nelson, até nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Temos também, depois eu vou deixar o professor Nelson comentar um pouco mais sobre isso, que é anterior à minha entrada na URI, que eu estou há pouco tempo na URI, sobre os prêmios internacionais que nós temos aí do curso de engenharia civil. Então nós estaremos participando do dia 27 a 31 de outubro num congresso nacional do concreto na cidade de Bonito. E aí a gente vai lá publicar diversos trabalhos na área de concreto, na área de fundações e também estaremos participando de três concursos que nós vamos envolver 15 alunos. esses concursos são na área de concreto e vão envolver o primeiro em um aparato de proteção ao ovo, que a gente envolve os alunos para desenvolver um pórtico, que é uma estrutura de concreto com uma determinada armadura que é toda, digamos, organizada. E o ovo representa isso? O ovo é um ovo. O ovo representa proporcionalmente como se fosse um ser humano. Exatamente. A fragilidade que ele tem dentro dessa estrutura. E aí é uma estrutura que vai de meio em meio metro, vai aumentando a carga e ela vai caindo sobre o pórtico e tem que resistir. E esse é um dos concursos que nós vamos participar. O segundo concurso é o concrebol, que é uma bola de concreto, que ela tem que ter um peso máximo, ela tem que ter uma elasticidade, ela tem que rolar, fazer o gol e tem que ter uma determinada resistência. Então ela tem que ser com um agregado leve, tem que ser homogênea. Então a gente envolve os alunos nessas pesquisas e é bem interessante. Sim, e transforma de uma certa forma tem um caráter lúdico. Nossa! E isso apaixona, sem dúvida. Muito legal. Pois, professor Seidler, eu vi uma imagem sua aqui de 2010 abraçando, sendo abraçado, com um sorriso, orelha a orelha. O que o senhor comemorava ali, professor? Nós comemoramos o terceiro lugar da América, conquistamos lá nos Estados Unidos, uma participação muito importante da engenharia civil neste mesmo processo, o APO, aparato de proteção ao ovo, lá é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma filosofia. E nós conquistamos lá perante todas as universidades americanas participantes, todas as universidades participantes do México, da América Central, da América do Sul, do Brasil, tinham representantes também, tinham mais representantes. O terceiro lugar da América aqui para a URI, uma universidade muito aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, foi um momento assim de muita alegria, de muita satisfação ter essa conquista. Especificamente o que que o senhor, que o grupo de trabalho apresentou? Foi um pórtico, onde se recebe um estudo muito grande de concreto, nós fizemos há muitos anos, hoje já faz mais ou menos 10 anos que nós estamos estudando esse concreto. E foi um concreto especial aonde ele recebe um carregamento, um impacto, é um pórtico, recebe um carregamento do impacto, e aquele pórtico que melhor resistia a esse impacto, recebe os prêmios. Então nós poderíamos até, empatamos praticamente com o primeiro e segundo lugar na altura da carga. Então, mas em função de alguns outros resultados, a gente ficou em terceiro lugar e para nós foi muito feliz. E também repetimos a mesma situação, Fábio, em 2012 no Canadá, Toronto no Canadá, quando conquistamos o quarto lugar da América. E também nesse mesmo tipo de trabalho. E pretendemos, professor Boris, já no ano que vem, participar nos Estados Unidos novamente com esse tipo de empreendimento, levando alunos, inclusive, e participando lá nessas competições. E a partir da experiência de sucesso, tentar o título. Tentar o título, tentar manter esses bons resultados. E a nível de Brasil também, nós já temos o segundo lugar do Brasil, o terceiro lugar do Brasil, o quarto lugar do Brasil diversas vezes. Então, onde todas as universidades brasileiras participam, federais, estaduais, todos os tipos de universidades participam. Então, para nós é um motivo de muita honra e muita satisfação. Professor Boris, alguma questão final? Não, acho que foi bem, fomos. Talvez eu poderia, então, colocar, aproveitando o momento que nós temos, desculpe, professor Boris, mas eu poderia aproveitar talvez assim, que nós estamos divulgando aqui o curso de Engenharia Civil. Mas a URI tem outros cursos também que estão abertos ao vestibular, né? Então, eu só gostaria de salientar que nós temos aberto ao vestibular o curso de Direito com 60 vagas, Engenharia Civil com 50, Engenharia Mecânica com 50 e nós temos também algumas vagas no curso de Administração, Ciência da Computação, Educação Física, Licenciatura, Educação Física, Bacharelato, Sistemas de Informação, Teologia, também dando um bom número de vagas em todos esses cursos. Então, nós convidamos a comunidade regional, né, para fazer contato, até eu posso colocar aqui um site, né, que possa tirar mais informações em relação ao vestibular. E nós podemos colocar assim, que seria www.vestibular.uri.br. Então, nós temos, nessa condição aí, nós temos facilidades de obter mais informações em relação a todas essas questões do vestibular. O período de inscrição, então, vai até o dia 22, o valor da inscrição é 50 reais, a prova ocorrerá num domingo do dia 28 desse mês, entre 14 e 18 horas. Relembrando, então, os cursos oferecidos, são 60 vagas no direito, 50 na engenharia civil, 50 na mecânica, para o turno da noite, e algumas vagas remanescentes no curso de administração, ciência da computação, educação física, licenciatura e educação física bacharelado, além de sistemas de informação e teologia. Perfeitamente. Fábio, só mais uma coisinha, eu gostaria de deixar registrado aqui também, hoje à noite, nós temos um jantar do grupo de pesquisa, nosso, da engenharia civil, que vai ser o jantar da porca e do parafuso, que vai ser realizado hoje às 20 horas e 30 minutos no quiosque da URI, e nós ainda temos ingressos disponíveis. Para quem não tem namorado, pode ser uma boa, só que já entra marchando, daí sexta-feira já tem que pagar, dar um presente, alguma coisa assim. Já, já. Mas, quem sabe, encontra a sua porca lá. Claro, quem sabe. Eu vi a ilustração, achei, é brilhante. É, muito legal. Porque tem toda uma ligação com a engenharia. É, daí vai ter sorteio de brindes, né, quem conseguir, os que conseguirem lá fazer o encaixe do parafuso e da porca vão ganhar brindes, e aí o valor do ingresso é 12 reais, e aí o jantar, né, e aí vai... Eu gostei de uma palavra sua agora, o encaixe. Então, significa que não é mais importante o tamanho do parafuso. O importante é o encaixe, né? Então, serão fornecidos parafusos grandes, pequenos, porcas grandes. Mais variados tipos. Que beleza isso, né? Isso faz com que haja uma interação bastante grande, né? Entre todos os presentes. Só o giralho, né, no momento do jantar. Eu tenho aqui em minhas mãos a credencial, e agradeço o fato de tê-la recebido, do encontro que acontece amanhã à noite também na URI, no pavilhão, eles chamam aqui de pavilhão 5, é no prédio 5, no auditório clássico, né? O auditório, o primeiro auditório da URI, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o ID Brasil, que o pessoal esteve aqui conosco, promove amanhã uma palestra com dicas fundamentais para superar o indigesto ano de 2015. Esse é o título que eles estão dando. Acontece amanhã à noite a partir das 19 horas, então. Informações pelo e-mail diavani arroba idbrasil ponto com ponto BR ou pelo telefone 4891 88 42 05. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu sempre digo que estamos sempre à disposição para tratarmos de um assunto como esse, né? Eu me sinto muito contente no final de um programa desse, porque a gente consegue partindo do começo de uma ideia, chega-se a alguns exemplos, né? E por fim se dá dicas. A gente não se vale só desse tempo aqui para dizer que as inscrições estão abertas, enfim. E esse é um compromisso que nós temos aqui de... que é uma informação mais qualificada. É uma... fazer com que as pessoas que estão ouvindo, mesmo que ninguém desses, né? Algum desses que nos ouviu não vai se inscrever para o vestibular, mas ele teve noção do universo que faz... que diz respeito à vida de muita gente. É, e só para complementar, Fábio, rápido, em termos de remuneração é bastante variado, porque nós temos locais do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, que esses valores de remuneração, dependendo do local, eles são bastante altos. Eles chegam a 20, 25 mil reais mensais. Na região de Porto Alegre, ali o pessoal tem remunerações de 10 a 12 mil para quem está começando em torno de 8 mil reais. Varia muito de região para região, né? Então é importante se alentar a isso que vale para mim. Professor Boris Sokolov, eu estou assim, agora estou tranquilo. Está tranquilo, está certinho. E o professor Nelson Seidler, eles estiveram aqui comigo, são duas e dois, o Café Missioneiro fica por aqui. Aproveitem a tarde de hoje ouvindo as canções para embalar. Imaginem uma cesteada agora com esse tempo desse jeito. Quem não pode fazer isso, que trabalhe com prazer. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizonte. FM.